Olá, boa noite. Nós voltamos a falar sobre o desastre aéreo de Vinhedo, mais especificamente sobre os direitos que tem as famílias das vítimas diante de tamanha tragédia. Agora, quais são esses direitos? A gente te conta na reportagem do Everton Ramos. 62 vítimas, dezenas de famílias abaladas, destroçadas e em luto. À medida que elas vão se despedindo dos entes queridos, fica a dúvida do que fazer daqui para frente. Dentre os direitos, estão diversas indenizações, por danos morais e materiais e até uma pensão mensal, onde fica determinado que de um a dois terços da renda da vítima seja pago à família. Cada caso é um caso e isso vai ser, geralmente é discutido num processo judicial, onde as famílias têm que trazer provas de quanto que era a renda da vítima e com base nessa renda da vítima, os juízes fazem a valoração. O Brasil é signatário da Convenção de Varsóvia e Montreal. É um tratado internacional que fixa o valor das indenizações em acidentes aéreos no valor de 150 mil dólares, o equivalente a mais de 800 mil reais. Só que como as companhias aéreas e os passageiros aqui têm proteção do Código de Defesa do Consumidor, esse valor pode ser ainda maior. Além de indenizações, as famílias ainda têm direito a ter acesso às informações do andamento das investigações, mas elas serão limitadas, pois os processos devem acontecer sob sigilo. Muitas vezes isso acaba aumentando em muito a angústia, a dor e aquela sensação de injustiça. E cabe às autoridades, às companhias aéreas, dar todo o suporte de informações, inclusive o suporte emocional, para que as famílias consigam passar por essa fase tão difícil. Paralela às investigações do CENIPA e da polícia, o Ministério Público do Trabalho vai investigar se a companhia aérea Voipaz pode ser responsabilizada pelo acidente. A empresa deve apresentar as comunicações de acidente de trabalho e os contratos dos quatro tripulantes que estavam a bordo. O MPT ainda solicitou dados do que foi apurado até o momento pela Polícia Federal, pela Força Aérea Brasileira e pela Agência Nacional de Aviação Civil. A análise desses órgãos especializados, ela será muito importante, por exemplo, para concluirmos se, dentre as múltiplas causas que podem ter contribuído com o acidente, se há um aspecto de negligência ou falha na manutenção preventiva e corretiva da aeronave. Mas também tem questões que são específicas trabalhistas, como, por exemplo, a jornada de trabalho. A que tipo de jornada estavam submetidos esses quatro trabalhadores integrantes da tripulação? Ainda segundo a procuradora, a apuração do MPT pode levar a uma indenização coletiva e, principalmente, evitar e prevenir que possíveis irregularidades trabalhistas sigam acontecendo. Trabalhadores da companhia podem ser procurados e até mesmo os sindicatos da categoria podem auxiliar com informações. A procuradora explica o que pode acontecer caso seja confirmada a responsabilidade da Voipaz no acidente aéreo. Tanto obrigações de fazer e não fazer, que são mais relativas às questões que sejam preventivas de novas ocorrências, como também de reparar coletivamente o dano social, o dano moral coletivo, que foi verificado como incidente no caso. A Voipaz Antiga Passaredo foi condenada em definitivo em quatro ações civis públicas, todas elas por não pagamento de verbas trabalhistas e benefícios. Recentemente, o Ministério Público do Trabalho recebeu denúncias relativas a irregularidades na jornada de trabalho. Além do procedimento após o acidente, outros dois estão ativos, um relacionado às condições de meio ambiente de trabalho em Ribeirão Preto, outro por um possível descumprimento de cota de pessoas com deficiência. A Voipaz Antiga Passaredo